Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sil da Bonsai Zen Vou fazer um videozinho hoje para vocês Para mostrar um tipo de adubo para bonsai Que é muito simples e fácil de fazer E dá um resultado bacana Então eu tenho aqui, meu filho vai filmar aí Tenho aqui uma composteira que eu mesmo fiz aqui em casa Então aqui nesses baldes estão colocados restos de alimento Cascas de verdura e restos de alguns alimentos Então nesse primeiro balde aqui Ele está o alimento seco, ele vai sair nessa água Agora eu botei um pouquinho do chorume que eu tinha no outro balde aqui Ele vai se decompondo E vai saindo o chorume que fica lá embaixo, olha ali Essa água aqui, essa água aqui a gente mistura Eu uso aqui mais ou menos 2 litros para 20 litros de água E daí a gente coloca nas plantas Então isso aqui é um negócio que dá para fazer em qualquer lugar Um pouquinho de espaço Então a gente vai tirar aqui mais ou menos 2 litros Da pausa Então pessoal, eu tenho aqui Coloquei aproximadamente 2 litros de chorume E agora eu vou pegar a água do meu lago Para colocar aqui Porque você pode até usar a água direto da torneira Só que como em alguma cidade a concentração de cloro é muito forte Pode matar os micro-organismos que estão no chorume Então não vai fazer o efeito como deveria Então como eu tenho um lago Eu tiro a água do lago que já não tem cloro Porque se tem um ambiente propício para fechar A água está pura Não vai fazer mal para esse tipo de bactéria que está aqui Os tipos de fungos e os micro-organismos Quem não tem isso pode usar a água Ah, vou adubar meus bonsai, minhas plantas, minha horta Daqui 3 dias Então você tira a água e deixa reservada no lugar Depois você usa aquela água Ou a água da chuva que é o mais indicado Em todos os casos, se você não conseguir fazer isso Você usa a água da própria torneira Só que daí essa adubação tem que ser mais constante Se eu vou fazer essa minha aqui a cada 15 dias Você que vai usar a água com cloro Você vai ter que fazer uma vez por semana Porque daí você vai Como você vai matar um pouco do micro-organismo Então você vai ter que fazer essa adubação mais constante Beleza? E deu mais ou menos 20 litros de água E agora a gente vai simplesmente pegar isso aqui E vai colocar na planta Aí você está adubando seus bonsai Então, outra coisa também Vai depender do tamanho do vaso A quantidade que você vai colocar Porque se você colocar tipo um potinho desse aqui Numa planta Vamos pôr naquele vasinho branco lá Você está adubando demais Apesar que é um adubo orgânico E não tem Pode mesmo assim Queimar a raiz da planta Então, nesse vaso aqui Eu vou colocar dois potinhos desse Vai dar um litro Mais ou menos de chorão Vamos lá Vou fazer mais alguns aqui Para mostrar para vocês Aqui está um Junípero Um jacaré Junípero chinês Pode derramar na folha Não faz mal Não vai queimar Esse aqui já é uma planta bem maior Que está em fase de crescimento Pode botar uns três desse Vou botar um Aí, ó Sem problema Esse aqui é um vaso Um pouquinho menor De aproveitar também Já vai adubar até o mato Que está aí Vou colocar aí uns Trezentos ml Porque esse um desse aqui é quinhentos Está um pouquinho mais de meio aqui Então, pessoal Eu vou molhar muito Aqui eu tenho cerca de oitocentas Tanta para molhar Molhei cinco até agora Se eu for molhar tudo E mostrar para vocês O vídeo vai ficar muito comprido Quem gostou da dica Curte o canal Deixa seu like E se inscreve no canal Compartilha com os amigos Beleza? Valeu!